Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, mais uma vez com você aí, Wagner Duarte, trazendo o melhor em produtos importados para a sua moto. Então não perca já, entre em contato através do nosso WhatsApp, prefixo 31, fone 98648598, é o WhatsApp do Guarani Auto Peças e hoje eu trago promoções para vocês da marca Tafra Citycom 300i. Essa carenagem aqui faz parte da rabela traseira, tá? É a carenagem traseira lateral esquerda, Tafra Citycom 300i, produto usado em bom estado de conservação, como vocês podem ver, por apenas R$ 180. Essa carenagem traseira, ela acompanha o adesivo laminado tomado aqui com vocês, podem ver, ó. Vamos visualizar mais de pertinho, para ver que de fato o produto está em boas condições e é no Guarani Auto Peças onde você vai adquirir esse produto, sempre pelo menor preço. Então se gostou desse produto que ficou interessado, entre em contato já, através do WhatsApp, prefixo 31, fone 98648598. Te convido também a participar do nosso grupo e fanpage no Facebook, Guarani Auto Peças. É só você usar os links de encaminhamento que você encontra logo abaixo na descrição do vídeo. E para que você não perca nenhuma atualização, nenhum produto, preços, promoções aqui no Guarani Auto Peças, é importante que você se inscreva no canal do TJ Gumerum. Ele sim é responsável pelas publicações oficiais do Guarani Auto Peças. Te espero por lá!